No estúdio, tem o Jeremy que está acompanhando-nos um rato no estúdio para sobrar, está preparando um programa que vai começar na televisão. É correto, Jeremy? A gente vai começar na televisão, então, está convidando a Turin que está acompanhando-nos para mirar o programa especial. Jeremy, um bom dia, bom venido ao programa. Quando vai, Jeremy? Um bom dia, Léo, bom dia, na turso, radioaventina, televidente, turista, que está seguindo o programa, um feliz momento. Obrigado por join-nos o rato, Jeremy. Nós estamos começando com um programa novo. Conta-nos um pouco do projeto aqui que vai começar o ano passado e se embora pensa, ela vai virar a cena grande. O projeto aqui está a mais pin-and-win, support local, uma nova pessoa que está conseguindo ganhar o prêmio do local. Ok. E me quer dizer que está parte da nossa infecção para dar uma bank na nossa comunidade, dar uma bank na nossa negocia no local, comerciante no local, para dar uma sustentação. Ela começa no novembro, dezembro, e depois nos está testando duas lunas. Tentando a Hopi exitoso, ela vai virar a Hopi bom, danke a Deus. E depois, agora em Quebec, nós estamos começando três lunas em militares, nós estamos mantendo, nós temos que mantendo a talk season, alguma temporada. Ok, ok. Para assinarnos por cara também, mais obvio possível durante um tempo, comerciante, nada mais obvio conosco. E aceita iniciativa, assim na Comisa, e, danke a Deus, Hopi bom. Hopi bom. Gente, era proiecto aqui de sozinha no local, mas como a gente nasce dentro da temporada de pandemia. Sim. E a Comisa, exatamente, se me publica dia 13 e meio, a página de Facebook, que chamai, am Jeremy Weaver, a Habri. E é o momento que a Habri, não sei, é verdade, como vai de Caia Grande lá, Anto Moac, de Caia Grande, de Soraya Estad, Hopi negocio será. Hopi, pero hopi, pero hopi. Actually, me agrava um documentário de Giele, pero somehow, agora chega o momento, e o vídeo não quer publicar. E o vídeo não quer publicar, então, me digo, sabe, tem tanto negativismo que vai acontecer, então, Pacico não vai implementar o positivismo. Então, por esse motivo, nós é comiça que parte, abandonar o sustento, e nós vai de Caia Grande, por certo, com o programa mesmo, em luna de dezembro. Correto, correto. Certo, é uma boa experiência. E, já, eu pensei em nós seguir, e a Habri não está mais duro que nunca. Claro, claro, claro. A Habri é um programa que luta semanalmente. Semanalmente, turja web, setor de anoche. E luta live. Live via Iam Jeremy Weaver, e também trabalha via Diário TV. Hopi bom. Ah, ué, pá, é a primeira temporada de programa, o que é o especial de hoje? A mim. Não, a vida quer, é o especial de outro dia, Laya. Dur se manda um dia especial. Com a companhia da Novo, com a dreda de nossa plataforma. E segue algo bem bonita. E se manda aqui, nós vai ter um prêmio para dar manhã, nós vai ter lipstick, nós vai ter a produção da Novo, com a companhia da Raya, que ilustrei. Nós vai ter bingo, por certo, mas bingo, bingo também, Laya, pá. Ok. Para o nosso seguidor, nós vamos receber bingo, de parte, bingo, arroba, que também lança uma bonita campanha. Então, no programa, eu vou avisar lá, eu vou também pôr o nome, então eu vou também semanar o Will, e se o nome cai, eu vou ganhar o prêmio que eu vou indicar. Ok. Então, agora eu vou indicar, e agora eu vou também mostrar o que é o prêmio que eu vou ganhar. E o número vai sair, e já vai ver o que eu vou ganhar. Correto. O número vai sair, e agora eu vou mandar o que eu vou ganhar. Então, de que maneira eu vou mandar o meu número? Então, durante o programa, durante o mês, eu vou mandar um mensagem, e o mensagem também guardo, então eu vou mandar via WhatsApp, também, para você ir via Diário TV. E para você ir para o live de Facebook, mas é simplesmente by hashtag, I am Jeremy Weaver, mas sobre que eu não pôr, mas sobre dois viajões, nós também mostramos o Will durante esse ano, então eu não sei se você não vai conseguir ganhar o Will. Ok. Então, é algo que também está super, super live, e nós temos um time grande que também vai manejar a parte aqui com a tua responsabilidade grande. Então, você não vai comprar a tua gente, então é algo que... Claro, claro. Mas a intenção está para ganhar o entusiasmo, o ganho, o ganho, o iniciativo. E é a parte mais importante para que eu tenha recordado a boa importância para o nosso local. Ok, bom, ok, bom. Há uma noite e o horário trope, Jeremy? Há uma noite, setor de anoche, Diário TV, I am Jeremy Weaver. Também está, é o momento que a gente vai sostenendo o nosso local e a fã completamente muito conosco. Jeremy, eu também lago para escolher um número com o terceiro cartão de bingo, para você escrever para mim para trás, o cartão de bingo. É um número bom, não me dê a câmera, faz você? É um número bom, não me dê a câmera de bingo. Ah, oi, tem o programa. Dá um bom, 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 aí, Jeremy. Lá, eu, se me por, permissime... Um número, não? Não escreve 10 números, não? Ok. Lá, eu quero aproveitar um mensagem cortico atrás, para, 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 para nós, culminar a entrevista. Eu quero tocar um mensagem, e, como você sabe, no outro dia, também está o melhor dia, Pablo. No outro dia, também tem o melhor dia, como você pode ir para o Lanta. O Lanta, meh, se engana. Pero um conselho que eu quero, para botar, é a importância de... Salve para fora um rato, Deus me lembra, ou não botar, recebeu só o caliente, não sei, um solo ovo bonito, por certo. Salve para fora, então, para começar a pensar, tudo é coisa tão positiva, com a vida adunada, para botar o Lanta, e ganas. E, me repara com roupa em renda, lá, eu, mas ainda trempando, o Lanta, sim, e ganas, sabe? E, seguindo parte, nós, me fizemos com nós, para motivar, e, me fizemos um influencer, e, boa pessoa mesmo, põe, 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 motivacional, de, 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 e, me tira seguir, na hora, com mais renda, mesmo que começasse, para nós, por, comemorar um dia positivo. Um dia positivo, é um dia, comemorar bom, mas, é chance grande, que você segue, bom, é, assim mesmo. É, comemorar, nasundamento, gritamento, pleitamento, como é chamado? Sendo vivido. Jeremy, tu, com um bom éxito, para o anoche? Nossa, danke. É, a promoção, eu, 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 e, o que é importante para nós juntos sostenermos em um lugar. Che tour, a benoche, che tour, esse aí de promoção. Che tour, a benoche. Banco, mais.